MÚSICA Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então né, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera, trazendo essa scanner Highline aqui ó, vai vendo Quem me encomendou ela aqui galera, foi o João Lucas né, ela é do RJLI Porém ele pediu pra eu não tá fazendo As alterações dela aí Como por exemplo a Glide aqui Com essa Glide muito louca Bem chave Adesiva ali, isso filme né Trocar os chassis Esse baú aqui é o do Lucas Santana Galera, eu comprei o pack dele aí né O pack Então A encomenda aí foi só o cavalinho né O reboque é meu aí Tô usando ele aí só pra gente não tá vazio né Foi só fazer uma viagem que saiu de Surocaba E vamos ver até onde que a gente vai aí né Um tempinho bom Então vamos lá amigão Da partida aqui no bruto Legal Fora o baixo ali né Salvando hein Então galera, antes que muito dia critica aí né Pra quem falando que eu não solto o mod aí Falando que é inscrito há muito tempo Se fosse inscrito mesmo Eu já ia saber né Vocês que preferiram aí né Que eu não soltasse o mod agora Mas sim que eu soltasse um Quando o canal chegasse a 7k Ia ser um truque bem simulado né Um que tivesse na vida real Eu perguntei né galera Se vocês queriam um mod aí né Quando o canal chegasse aí a 5k Ou se não a 7k Vocês preferiram o 7 Aí tem uns caras que fica falando merda aí nos comentários né Tanto que eu não solto o mod aí Mas foi por causa de alguns aí né A maioria voltou Voltou lá né Fizou um mod bem top Por mim tanto faz lá Se eu soltasse um 5k ou 7 né De todo jeito eu ia fazer um mod bem feio Nesse lugar a maioria preferiu Eu só tô seguindo a votação aí Que eu fiz hein Ainda não Não dá nada não É a grande minoria aí né Só vem pra criticar O que tá falando Esse plano aqui ficou muito louco né Então galera quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí Só tô entrando no primeiro link na descrição Que o mais rápido possível eu estarei te respondendo beleza 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 Tentando lá mais na média aqui né Mais no verdinho ali no painel A gente já fez esse trajeto aqui né Por aí com um voo O voo vai descer Hoje tamo aí com a Scania né Vamos ver qual que tem a mais pressão Scania aqui com 440 cv Já não é descendo aí né E se não me enganei o vídeo do voo Também tava nesse mesmo trecho aqui Porém tava de noite também né Será que a gente já vai ultrapassar esse inveco aqui Um carregado aqui de vinagre Matheus Dourado aí bem real né O Cadbreca acabou passando nós aí né Nós já tá passando aí de novo Que nós é foda hein E ele vem passando a gente de novo hein Esse Scania aqui tá com o modo de farol aí real né Clareio do jeito real Então fez ela ficar muito chave Então fez ela ficar muito chave Retorno aí né Que nós também faz mede hein Alcançamos o Pé de Breca aí de novo Tchau 113 por hora aqui né 103 por hora aqui né Só um negócio aqui de terceira faixa inimigão Vamos lá. 120 por hora, né? Aí eu dou valor e acho o máximo. Esse trecho aqui de dia deve ser muito top, né? E aí E aí 130 por hora, né? 139 Pegou 140, hein? Eita, nós Tombamos aí, galera? Você tá doido, hein? Aí deu ruim Então, galera, vou ficar com esse vídeo por aqui, né? Com o caminhão tombado mesmo Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, inscreve-se aí no canal Dê um like aí para mais vídeos, né? E como eu disse, galera O 7K aí tem mod pra vocês E é nóis, galera Até a próxima Falou Fui Tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí